Lançamento oficial do Fundamental Anos Iniciais do Genoma. Inscreva-se gratuitamente em colegiogenoma.com.br e venha conhecer a nossa proposta pedagógica, assistir palestras de educadores de renome nacional e descobrir as novas tendências da educação básica. Será no dia 2 de agosto às 18h30 e você é nosso convidado. Informações 3332778580. Inscrições colegiogenoma.com.br Legenda por Sônia Ruberti